Editorial Frases Feitas Se nós olharmos os Evangelhos, detidamente nós iremos perceber com alguma atenção que Jesus não trabalhou com frases feitas. Como é fácil ajudar as pessoas com frases feitas. Por exemplo, quando ele foi colocado numa situação dificílima, pois o costume, pois a lei, pois era certo, apedrejar aquela mulher pega, e a Bíblia é muito clara, em pleno ato. Ninguém tinha dúvida, ela foi pega no ato do seu pecado, do seu erro. Jesus ajoelha-se, escreve um pouco na areia, eu acho que naquela hora ele deu uma ordem para o seu cérebro, frases feitas, desapareçam da minha cabeça. E ele tira da manga, do colete, do coração, a famosa expressão que só poderia jogar a primeira pedra, que não tivesse pecado. Como é fácil, como é fácil consolar alguém com frase feita. Como é nobre dizer para alguém. Como é nobre, como é difícil entrar-se no mundo da pessoa, no momento psicológico que ela está passando. Claro, será que eu preciso explicar tudo? Talvez para algumas pessoas eu precise, editoriais. Claro que eu não falo aqui de um estrupo, não sou idiota, não sou ignorante, não sou um tolo. Claro que eu não estou justificando crime e assassinato de ninguém. Repito, não sou um idiota, não sou um tolo. Mas eu estou falando de coisas corriqueiras, do dia a dia da vida. Se para você não é, eu queria que você soubesse que para muitas pessoas a vida quase que pede um suicídio todo dia. Eu só queria que você soubesse que para algumas pessoas levantar uma caneta é um trabalho hercúleo. Eu só queria que você soubesse que para algumas pessoas ir numa padaria buscar um leite, um pão, é uma tarefa insuportável. Eu só queria que você soubesse que há pessoas que quanto mais lindo está o dia, mais é provocação, mais é tristeza. Ninguém soube como Jesus lidar com as agruras da vida, com as paixões humanas, com os sentimentos, com as decepções, com as tristezas. E o que é mais bonito, ele não jogou ninguém fora. Eu faço esse editorial com metade de emoção e metade de sorriso nos meus lábios, porque ninguém como ele, ninguém como ele soube, ninguém como ele conseguiu, ninguém como ele foi competente, ninguém como ele foi tão profundo para tratar as mazelas, os abismos, os cantos escuros do ser humano. Ninguém foi tão feliz e ele não usou frase feita, ele não dispensou o dispensável, ele não chutou o chutável. Ninguém como ele andou pelos cantos, ninguém como ele visitou os becos da alma humana, ninguém como Jesus conseguiu trabalhar sem usar uma frase feita. É uma riqueza para mim abraçar você, como eu abracei ontem ali, centenas de pessoas, que coisa boa, quando fazemos esses eventos em nossa igreja, um pouco mais sociais e outras festas, que eu não vou dar o nome agora para não perder tempo precioso. É tão gostoso isso, quando acaba o culto, quando eu posso abraçar as pessoas, conversar, e a gente percebe que há uma sede, há uma fome, há uma carência, não de frases feitas. Talvez agora alguém vai falar, está falando comigo, que bom, talvez nos nossos círculos de convivência diária, profissionais, esportivos, familiares, São situações que se arrastam, e Jesus e o Cristo, dá uma olhada na Bíblia, quando perguntaram para ele quem era o grande, ele não respondeu com frase feita. Quando perguntaram para Jesus quem era o maior, ele não respondeu com frase feita. Quando disseram para ele, Senhor, eu posso chorar, ele não respondeu com frase feita. Quando perguntaram para Jesus, eu sou o pecador, ele não respondeu com frase feita. Quando de uma maneira ou outra disseram para o Cristo, eu não sou perfeito, ele não trabalhou com frases feitas. Ele tinha uma frase, ele tinha uma frase para o coração da prostituta, ele tinha uma resposta para o coração do rico. Nicodemus era rico, Nicodemus era príncipe dos judeus e marcou para ir ter com Jesus para bater um papinho de madrugada. Nicodemus, no fundo, tinha vergonha de Jesus. Nicodemus não queria ver no shopping center, Nicodemus não queria ser visto andando no shopping Guatemi com Jesus. Vai ficar, vai pegar mal para mim, vai pegar mal. Eu não posso ser filmado pela Rede Globo batendo papo com Jesus. Vou marcar com ele de noite. E Jesus foi. E Jesus saca do seu coração, não uma frase feita, mas ele saca uma frase do tipo, você tem que nascer de novo, amigo, você tem que zerar, você tem que deletar, zerar. Quando essa semana eu falei a outra passada dos papas, eu quero dar os parabéns à minha audiência. Minha audiência me parece ser pessoa de um alto nível. Não recebi uma crítica, só elogio e abraço. Porque entenderam que eu falei do Papa João Paulo II, quando disse que o domingo era do Senhor. E quando eu falei do Papa Bento XVI, que mandou os católicos do mundo todo orarem. Como é que eu não vou elogiar um negócio desse? No editorial que eu fiz ontem sobre Maria. Repercussão tremenda aqui no telefone. Está aqui já já eu vou ler, católicos, evangélicos, cumprimentando que eu consegui andar no meio fio. Eu nem idolatrei Maria e nem diminui Maria. Eu consegui não idolatrá-la. E eu consegui não diminuí-la. Eu a coloquei no lugar que ela merece como bem-aventurada e mãe do Cristo. Mas mulher perfeita dentro do possível e normal como você. Uma saída, um lance, um olhar, um silêncio. Exemplo, dois pontos, muda de linha, travessão. Ele respondeu para Pilatos com um grande silêncio. Ele respondeu quem o acusava com, tu o dizes. É você que está dizendo. Responde, você é um safado? Tu o dizes. Responde, você não fez tal coisa? É você que está dizendo. Como quem diz? Então prova. É você que está dizendo. E Jesus não trabalhou com frases feitas. Deus te abençoe. Um bom final de semana. E eu espero que você não precise de frases feitas. Mas que você inclusive descubra em momentos de silêncio. Os melhores discursos que você pode fazer para você mesmo. Um bom final de semana.